Opa! Não, eu estou sábado. O Inter vai ganhar do Vitória e vai ajudar o seu irmão Grêmio na luta contra o Zé Quatro. Olha que coisa bonita isso aí. Vai ajudar o irmão Grêmio. O futebol gaúcho finalmente unindo forças pelo bem do nosso estado. Eu sou bem, o Ribeiro. Toda a proposta de debate inicial do programa. É que ele gosta da gremialização, né? Não, não. Mas mais que isso, ele gosta da união dos povos. Ele conseguiu encontrar a colecção para a união dos povos no jogo do Inter contra o Vitória. Eu diria que ele gosta de ignorar o roteiro. Finalmente o Inter resolveu vestir o roxo. Isso é bonito demais. Para o jogo de domingo? Claro. Para ajudar o Grêmio. É óbvio, né? O gaúcho tem que estar acima de qualquer coisa. É um jogo difícil. Como é que vocês fazem a leitura do jogo do domingo? Vai ser a maior goleada do Inter do campeonato. Jogo contra o Vitória. Ribeiro Neto. 5 a 0 Inter. 5 a 0 Inter. Vou fazer logo sua passagem. Proverbo de sua desgraça. Eu vou botar aqui. Falta o freio e sobrou na coiva. É. Provérbios 16, 18. A soberba procede à queda. Rapaz, eu lembro de um vídeo que eu fiz há alguns meses atrás. No primeiro turno, onde o Vitória iria enfrentar o Internacional. E realmente o Vitória estava passando por um momento complicado também. Como ainda está no Campeonato Brasileiro. E esses mesmos caras fizeram chacota do Vitória. Falaram que o Inter ia ganhar fácil, com os pés nas costas. Eu trouxe este conteúdo aqui para vocês falando sobre isso. E o Vitória foi lá e venceu. Parece que tudo isso não serviu de lição para esses caras. E eles continuam, continuam desvalorizando o Vitória. O Vitória que fez duas últimas boas rodadas. É um time que todos eles aí têm que ter atenção. Porque está jogando bom futebol. Em alguns momentos, claro, o Vitória, por incompetência sua, não consegue vencer alguns jogos. Mas o time está em evolução. E esses caras parecem que ficam numa bolha lá, no eixo sul dele lá. E só o time deles que prestam. Só os melhores times estão lá. Eles não observam os jogos. E ficam falando besteira nos programas. Eu tenho aqui a total convicção que o Internacional é favorito para esse jogo. Mas falar o que esse cara falou em rede nacional, meu amigo, tem que ter cuidado. Porque a palavra tem poder. E aquilo que você lança pode vir contra você cinco vezes maior. Já que ele falou que vai ser 5x0 para o Inter, eu vou esperar depois do jogo para poder falar algo a respeito disso. É importante eu trazer isso para você, Colossais, para vocês poderem ver a opinião desses caras lá. Porque eles não valorizam os times nordestinos. Para eles, só existe aquela bolha lá do sul, como eu falei. Eu vou mostrar a declaração desse sujeito na íntegra. Isso aí só foi um pedacinho para você ficar curioso dos absurdos que ele falou a respeito do Vitória. Mas antes de eu te mostrar tudo isso em conteúdo, eu gostaria de pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo! Então é isso, Colossais. Sem enrolação, eu vou mostrar essa declaração dos caras, dos donos da bola, lá do Rio Grande do Sul. Os caras que são totalmente clubistas. Mas, para não ser injusto com os caras, teve um aí que é torcedor do Internacional também, que foi bastante lúcido o comentário dele. Ele falou que o Vitória pode tomar esse jogo como final de Copa do Mundo, porque o Vitória realmente está precisando. O Vitória está motivado. A torcida está junto com o torcedor. Rolou uma reunião antes desses dois últimos jogos aí, onde a reunião fez efeito. A torcida está abraçando a causa novamente. Quando a torcida do Vitória abraça a causa, irmão, e o time está em conexão, esqueça tudo. Nosso objetivo é permanecer. E vamos fazer de tudo para isso. E os jogadores também. A gente viu como é que está, né? Nos dois últimos jogos. Então, esse cara comentou sobre isso, falou que o Vitória está fazendo bons jogos, falou que o Vitória não é nenhum time bobo, mas esse cara aqui é ousado. Entendeu? Falou coisas absurdas a respeito do Vitória. Eu vou deixar de falar aqui, vou mostrar para vocês o que foi falado. Vamos lá. Eu estou realmente muito... O Cristaldo? Não, o Ribeiro. Não, o Salve, com certeza. Mas é que eu preciso falar uma coisa que depois eu vou me esquecer. Tá bom? Tá. Bonita camisa. Gostou? Tá. Beatles. E aí eu vou apelar para ti, comandante. Beatles. Porque finalmente está acontecendo algo que nós esperamos desde o anúncio oficial da nossa camisa roxa. O Inter, segunda-feira, vai jogar pelo futebol gaúcho. Porque vai ganhar do Vitória... Não é segunda-feira? É domingo? Não, é domingo. Ah, perdão. É domingo. Domingo, o Inter vai ganhar... Eu acabei de falar. Estou até no jogo. Opa. Não, estou sábado. O Inter vai ganhar do Vitória e vai ajudar o seu irmão Grêmio na luta contra o Zé Quatro. Olha que coisa bonita isso aí. Para ajudar o irmão Grêmio. É, o futebol gaúcho finalmente unindo forças pelo bem do nosso estado. Eu sou bem o irmão Grêmio. Toda a proposta de debate inicial do programa. É que ele gosta da grenalização, né? É, não. Mas mais que isso, ele gosta da união dos povos. É isso aí. Ele conseguiu encontrar a coleção para a união dos povos no jogo do Inter contra o Vitor. Eu diria que ele gosta de ignorar o roteiro. Não, isso é fato. Que o Internacional finalmente gamba, tá? Um abraço, pessoal da Marquespan. Eu quero dizer para ti que finalmente o Internacional, eu quero parabenizar, em nome acho que de toda a equipe, mas por ti, comandante. Por favor. Ao Alexandre Ernst, que é o colorado oficial do programa. Finalmente o Inter resolveu vestir o roxo. Isso é bonito demais. Para o jogo de domingo? Claro. Para ajudar o Grêmio. É óbvio, né? O Galuxo tem que estar acima de qualquer coisa. Sem dúvida. Jogo difícil. Como é que vocês fazem a leitura do jogo de domingo? Vai ser a maior goleada do Inter do campeonato, né? Eu, daqui a pouco, tem palpite que a teó, né? Mas já vou dar um spoiler. 5x0 o Internacional. Adorei a manifestação do D'Alessandro, tá? Pés no chão, bem diferente do Ribeiro. Porque o Internacional, nesse tipo de jogo, se complica. Então a gente tem que falar mais... Não, isso já é passado. Não, 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 não é. Isso será passado se o Inter tiver uma postura diferente. O Internacional, ele se conhece, e o D'Alessandro pediu ajuda ao torcedor. Pra que os torcedores não vão ao Beira-Rio justamente com isso que o Ribeiro tá falando. Vai ser 8x0. No primeiro minuto vai fazer o gol. Daqui a pouco o jogo fica encrespado. Vitória joga uma Copa do Mundo. O Inter vai demorar pra ter espaço. E o futebol do outro. O Campeonato Brasileiro, se tu ganhar de 1x0 e 10x0, é praticamente a mesma coisa. Então, o Inter tem que ganhar o jogo com calma, e o torcedor vai colaborar. Mas eu acho que o torcedor entendeu. Eu acho que o torcedor entendeu. O torcedor sim, menos o Ribeiro. É, o torcedor entendeu que tem que ir ao estádio, apoiar. Não é com a ideia de ah, não vai salcar, não vai ser goleada. Claro. A questão é... Pra virar essa chave... Que medo de ser feliz. Não é, Ribeiro. É que pra virar essa chave, daqui a pouco fica difícil o bloqueio. É o que, Ribeiro, você tá perdendo o gol. É que assim, gente, há quantos anos... Há quantos anos... Há quantos anos... É o primeiro passo pra perder. Só um de cada vez. Há quantos anos que a gente vem aqui... É o que fala da Maria, rapaz. Há quantos anos que a gente vem aqui e vocês defendem, de alguma forma, esse discurso. Ó, o Inter se complica contra adversários assim. Não vamos pro dois. Que estão lutando pra não cair. Não me disse a identidade. A identidade, isso? Claro que sim. É uma característica. Identidade, tudo que tem... Tudo que é uma característica intrínseca, a longe do seu João Dona Maria, uma característica que pertence, é... Eu faço parte da identidade. O Inter virou essa chave, Alexandre, Ana. Não vai virar ainda, ainda não. É que eu fico feliz... Eu fico feliz que o D'Alessandro... Eu fico feliz que o D'Alessandro tenha... Tanto não virou que o D'Alessandro teve que falar pro torcedor caso tenha uma retranca, caso não consiga furar bloqueio, calma, tenha paciência. Não vai, é isso? Mas é que é aí que tá. Eu fico feliz que o D'Alessandro tenha falado hoje exatamente o que eu falo há muito tempo aqui já nesse programa. E não pra rebater o Ribeiro, né? Mas justamente pra ti, torcedor, que tá assistindo, né? O Roger, agora, no último jogo contra o Bragantino, vocês sabem que o Inter fez 24 chutes, não foi finalizações, foi chutes no gol. No gol. O Internacional conseguiu fazer só dois, porque o goleiro fez nove defesas difíceis. E o futebol é isso. O futebol não é simplesmente o melhor contra o pior. O futebol é que, às vezes, a bola não entra. Exato. E tem produção, tem desempenho. o futebol acontece contra o Vitor. Bota fogo. Vem cá. O nosso Colorado vai ganhar a vitória. 2 a 0. Não. 3 a 1. Tá. Vamos placar. E o Grêmio e Botafogo acho que não vai ser um massacre, assim. Vai ser só 1 a 0 com o Botafogo. Ó, o Elian chegou bem na hora. E Inter? Vitória. 3 a 0, Inter. Tá aí os palpites dos guris, né? Agora o Internacional, domingo contra o Vitória da Bahia no Beira Rio. Previsão de 35 a 40 mil torcedores para esse jogo contra o Vitória. Ribeiro Neto. 5 a 0, Inter. 5 a 0, Inter. A odd é 1.48, Inter. 4.20, empate. 7. Nossa. A odd do Vitória. Vamos lá, Bruno Soares. 3 a 1 para o Inter. 3 a 0 para o Inter. 1 a 0, Vitória. 2 a 0 para o Inter. 2 a 0, Internacional. O meu palpite é 1 a 0, Internacional, para o jogo contra o Vitória, domingo, no Beira Rio. E o senhor Pedro Espinosa acredita em Vitória do Vitória da Bahia sobre o Internacional no domingo. Eu diria que eles torcem. Torcem. Acreditar é muita coisa. É isso aí, amigos. Que temos que escutar, né? Essas balelas, essas falácias, essas baboseiras. Um misto, um suco de soberba desses caras aí. Mas a melhor resposta tem que ser dentro de campo. Jogadores têm que estarem motivados, competir toda a jogada, não deixar o Internacional respirar, estarem atentos 100% fisicamente, taticamente e fazer o melhor jogo das suas vidas. É isso. eu estava observando o último jogo do Internacional e eu não vi esse bicho papão todo, não. Claro que está jogando bem, mas não é um time sólido. Por quê? Se fosse um time sólido, ganharia do Bragantino de forma fácil, como o cara está falando aí, ah, 5x0, vai ser 5x0. E o Bragantino é um time que está apresentando um futebol ruim também no campeonato. Entendeu? Para mim, os dois únicos times sólidos aí, claro, não entendam mal, tem outros times que estão jogando bom futebol, que são boas equipes, mas os dois únicos times que estão jogando futebol realmente de forma consolidada é o Botafogo e o Palmeiras. Porque Flamengo, Fluminense, Grêmio, esses considerados grandes, não estou vendo apresentar esse futebol todo, não. E o Internacional da mesma forma. Tá? Então eu não estou vendo esse bicho papão todo, não. Dá para o Vitória vencer, sim. Difícil? É. Mas tem que ir lá e fazer o papel dentro de campo. Vitória está precisando mais do que o Inter. Isso aí eu não tenho certeza. E aí, como dizia a minha avó, quem tiver a unha maior que suba pela parede, meus amigos, e eu estarei aqui, e eu estarei aqui, no caso de Vitória do Vitória, para dar resposta para esse cara. Tá? Mas e você, Colossal? como é que reagiu a toda essa declaração desse careca aí? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo? Porque este vídeo está acabando em mais, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários, entregue tudo, tá? O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais! E aí, E aí, Obrigado.